A chuva não tem aparecido por aqui, nesta produção de cana no interior de São Paulo. Por causa da seca, a quebra de safra chegou a 20%. A chuva esse ano aqui está um pouco devagar. Choveu esses dias aí agora, pouco, mas está bem devagar ainda a chuva. E está implicando em queda de produção, todas essas coisas aí. A tecnologia tem feito a diferença nesta propriedade. Desde 2019, a lavoura recebe a aplicação de uma proteína que ameniza os efeitos da seca. A proteína hidrolisada é aplicada em 100% do canavial. A aplicação é flexível, podendo ser no plantio, na folha, no desenvolvimento, pré-colheita e, como tem ocorrido nesta fazenda, no corte de soqueira, que tem apresentado os melhores resultados, porque a proteína age por mais tempo. Ela mantém a planta ativa e mantém o enraizamento muito maior. Então, com mais raízes, a planta absorve mais água, sente menos o efeito do estresse hídrico e também pode absorver nutrientes. E com isso, com essa absorção maior de nutrientes, ela vai ter mais nutrientes para poder vegetar, crescer, produzir, fazer fotossíntese, produzir mais açúcar e crescer melhor. É muito visível a diferença dessa quebra para menos. Então, o produto agrega muito quando empregado à cultura. Sem o uso da proteína, o produtor acredita que a quebra de safra poderia chegar a 35%. Essa proteína aí, quando você pega um ano assim, com falta de chuva aí, ela supre um pouco aí a queda de produção que vai ter aí, entendeu? Ela amortiza um pouco aí a queda da produção. Daí você não sente a queda de produção tão alta como era para ser aí, com a falta de chuva.